Música Nesta comemoração de 5 anos de Sebrae Preve, nós funcionários do sistema Sebrae, temos muito também que comemorar, uma vez que esse benefício trouxe para todos nós uma certa segurança com relação ao nosso futuro enquanto aposentados, que é o momento que com idade já avançada, nós precisamos dessa garantia. Mas também é muito importante para os jovens que sequer pensam na aposentadoria, porque este é um investimento que tem a maior rentabilidade. Haja visto que a cada contribuição mensal que nós fazemos, a instituição aporta a mesma quantidade de recursos e isso é uma rentabilidade de 100% que no mercado a gente não tem. Então assim, acho que todos nós do sistema Sebrae também estamos muito felizes e comemorando esses 5 anos desse benefício que veio para nós.